Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo que na verdade é um remake né, de um vídeo antigo do canal que eu já havia falado sobre esse conto, essa lenda Mas eu tô voltando aqui nele, porque eu acho que é um tema muito interessante, é uma lenda que é meio desconhecida E que é um vídeo que eu gostei muito de fazer na época e que hoje eu tive a ideia de refazer ele pra estrear né, o quadro de lentes urbanas aqui do canal Que eu falei que além de gameplays e análise de filme, também vou trazer lendas urbanas e histórias de terror né Então pra começar eu vou estar trazendo a história do Krampus O Krampus ele é uma figura relativamente conhecida, não muito aqui no Brasil, mas lá fora e principalmente na Europa ele é muito conhecido Especialmente na Europa que é onde a lenda surgiu e onde ela realmente teve força Pra citar aqui algumas aparições pop do Krampus, ele tem um filme, que é Krampus o Terror do Natal Que se alguém viu e gosta, ou vocês quiserem conhecer o filme eu posso estar fazendo, posteriormente uma análise do filme E ele também apareceu em um episódio do Scooby-Doo, da última série do Scooby-Doo né Que é aquela que eles mudaram um pouco a fórmula e colocaram monstros reagem no Scooby-Doo Então nem sempre era alguém mascarado, às vezes tinham coisas sobrenaturais É aquele Scooby-Doo mais recente né Tem muita gente que não gostou, mas isso aí é outra história Mas enfim, vamos lá, quem é o Krampus? O Krampus ele é uma lenda que ele surgiu bem antigamente cara, bem quando assim a gente tem que voltar na época do começo da tradição do Natal Lá na Europa E com o ato da tradição que São Nicolau, que é um santo da igreja católica tinha De doar brinquedos, roupas, alimentos pra famílias que tinham filhos e famílias que eram carentes né Então se tinha lá uma família que eram 2, 3, 4 crianças e a família não conseguia sustentar bem Ele separava um tempo, recolhia recursos e doava pra essa família, ele fazia esse levantamento nas cidades E andava distribuindo realmente doações pra famílias pobres E nisso, foi ele que deu início na tradição do Papai Noel Se você não sabe, a figura do Papai Noel, ela surgiu com o São Nicolau Que daí foi associado a ideia do bom velhinho e depois o Papai Noel virou essa figura comercial grande que a gente tem hoje Que todo mundo conhece Enfim, nessa época, quando começou então o mito do Papai Noel Depois do São Nicolau já ter falecido e tal E começou-se a criar, que tinha um bom velhinho que vinha na sua casa Os pais tiveram que achar um jeito de justificar, né, crianças não ganharem presentes E também fazer as crianças serem boas pra merecerem aquele presente, né Porque pra você ganhar o presente, você tem que ter o mérito de ser bom Se for um bom filho, vai ganhar presente, se não for, não ganha Então eles diziam que o bom velhinho, o Papai Noel, só viria na noite de Natal, nas casas que as crianças fossem boas Ou seja, crianças más, obviamente, não vão receber brinquedo nenhum Aí é que chega o problema As crianças não estavam ligando muito pra isso Porque algumas delas, no fundo, não estavam tão, se importavam tanto assim com ganhar presente no Natal Que a gente tem que ver a época que isso aconteceu, né Não é uma época que brinquedos e coisas assim eram escassos Não era como é hoje, que todo mundo quer ganhar alguma coisa Então, as crianças não estavam ligando muito pra isso Então os pais criaram, como a maioria das lendas urbanas, né, os folclores Que são meios de doutrinar e educar as crianças, deixá-las no caminho certo Então se fala, ó, não vá lá ali porque tem o velho do saco Não, não vá fazer isso ou aquilo porque tem tal bicho Então assim, criam-se lendas pra poder fazer as crianças andarem na linha Algumas delas são baseadas em coisas reais Algumas delas, argumentavelmente, podem ser reais ou não E outras são realmente fábulas, né, são histórias lúdicas Que são criadas pra manter as crianças na linha, digamos assim, né, no caminho certo Então com isso em mente, criou-se o Krampus Falava-se que o Krampus era um monstro que raptava as crianças no Natal, coisa e tal E criou-se toda essa lore em cima dele Falava-se que ele raptava a criança e só devolvia depois do Natal Que ele raptava a criança e torturava E alguns aumentavam a história, outros diminuíam E o mito começou a se popularizar Porém, com o tempo, os pais viam que não era uma história muito boa E depois também, quando o Natal começou a ser mais comercializado Eles começaram a ver desvantagens em ter uma história dessas associada ao Papai Noel Então no começo começou-se a dizer Que o Krampus, ele só fazia roubar os presentes Que ele trazia um saco cheio de pedras ou de neve E que ele fazia outro tipo de travessuras pra Como se pode dizer, corrigir, né Poder assustar as crianças que eram más pra no outro ano ela ser boa Mas com o tempo, como vocês já sentiram, a história foi enfraquecendo E com esse enfraquecimento da história Eventualmente acabou-se que quando o Papai Noel realmente virou uma figura comercial Eles apagaram de vez o Krampus Porque não era bom ter a ideia do bom velhinho e tal Toda aquela ideia do Papai Noel, o espírito natalino Mas por outro lado, você também ter lá um monstro que está stalkeando E perseguindo as crianças, esse tipo de coisa Não era uma boa associação, porque na época de Natal Seja o lado comercial ou o lado da tradição Ninguém quer uma propaganda que passe medo na noite de Natal A gente quer que o Natal seja um dia especial Onde a gente esquece os problemas e parece que está tudo bem Onde a gente é uma data do ano que a gente quer passar realmente sem problemas Que a gente quer esquecer um pouco do mundo lá fora e focar no que é bom Então, não tem mais força hoje em dia Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente porque, bom, não é bom para uma criança crescer com medo do Natal Mas também infelizmente porque a história foi esquecida E hoje ela é mais um dos folclores que perdeu sua tradição Nenhum país mais praticamente usa o Krampus como uma figura Hoje em dia ele é mais uma figura de, como posso dizer assim Mas uma figura lúdica de como você olhar o passado Mas é uma lenda que se perdeu Não é, por exemplo, como é aqui o Saci Pererê, o Curupira Outras lendas que a gente hoje em dia, praticamente todo mundo sabe que é só lenda Mas que eles inclusive viraram personagens da literatura brasileira Tem livros infantis, do Moteiro Lobato, por exemplo Que tratam o Saci como se fosse uma coisa boa ali, né? É um personagem Mas o Krampus não, o Krampus se perdeu e nunca foi reescrito ou retrasido assim De volta para a mídia Teve essa tentativa com o filme Tem um jogo também independente dele Ele teve essa menção no Scooby-Doo Que ele aparece num livro que a Velma está lendo Então assim, ele tem menções aqui e ali Mas infelizmente ele foi muito censurado e muito esquecido Então acabou que ele nunca ficou pop, né? Como outras lendas, como por exemplo O Abominável Homem das Neves, o Pé Grande, Drácula Que acabaram saindo das suas histórias E acabaram virando às vezes ícones de seriados infantis, seriados de comédia Caíram no gosto popular, né? Infelizmente o Krampus, ele se perdeu É uma história que tem bastante potencial, mas Nunca foi explorada Ela meio que morreu na época que surgiu e ponto, né? E outra coisa, também uma informação interessante É que também especulam que o Grinch Aquele bicho que quer estragar o Natal, o verdinho Até vai estar passando fotos dele aí no vídeo de algumas cenas dele Especulam-se que ele foi baseado no Krampus, né? Então assim, são pequenos toques que a gente vê que ele não foi realmente perdido Mas que infelizmente ele perdeu sim muita força Bom galera, eu vou ficando por aqui Esse foi um vídeo bem simples Não contando os recursos, né? Porque é uma história, como eu disse pra vocês Ela é bem antiga, ela não tem muita informação Ela é a lenda e pronto Mas É uma lenda muito legal que eu queria trazer pra vocês O próximo vídeo de análise vai ser do Grito, tá? A versão japonesa Já teve bastante gente que pediu esse Então eu vou estar trazendo aí o filme que inspirou o Grito Assim como eu trouxe do chamado E também vão ter muitas outras análises vindo por aí Fiquem atentos que também vai ter muito gameplay Gameplay no damage Gameplay de jogo completo Speedrun Vai ter muito vídeo de jogo também E fiquem atentos para as próximas lendas urbanas Eu não vou revelar quais são os seus próximos gameplays E as próximas lendas urbanas Mas Fiquem atentos aí Se inscrevam Compartilhem o canal com quem vocês também sabem que É chegado nesse assunto de terror Porque vai estar vindo muito conteúdo bom por aí E aí For the others